Olá! E hoje a gente está aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, mais precisamente no Wydan Gramado, que é um resort novo que tem aqui na Serra Gaúcha, que é demais, é um hotel grande, com muitas atividades para os pequenos e para os adultos. E nesse final de semana a gente vai mostrar para ti tudo o que o hotel oferece. Tem piscina interna aquecida, tem jacuzzi, tem cinema para as crianças, atividade para as crianças, sala de jogos, brinquedoteca, tem muita coisa legal. Então vem com a gente que nesse final de semana a gente vai te apresentar o Wydan Gramado. Música 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 Agora eu quero mostrar para vocês todos os detalhes do quadro, vamos lá? Música 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 E é muito legal porque, olha só, tem uma parte que a gente tá dentro do prédio, olha, vou virar a câmera pra cima. Olha, a gente tá dentro, em indoor, nessa área, e tem também, lá atrás, jacuzzis, aqui tem outra piscina, e ali atrás tem outra piscina infantil, e aqui a gente vai pra parte externa, olha só, a externa não esteja tão frio. Olha, a piscina é aquecida aqui fora também, nossa, dá pra ver o vapor d'água, tá vendo? Nossa, vou voltar, tá? Até porque eu tô com um bastão aqui, um gimbal, melhor não forçar. Ai, 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 sério? Olha a cor, tem um vaporzão, assim, deu um negócio atrás, assim, olha, as minhas costas. E aí 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 E aqui fica o espaço, então, do chimalão, que eles disponibilizam a água, que a mamãe tá fazendo, e água quente, que é bem legal porque tem uma pia aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente veio vencer a gente o café da manhã e a gente vai mostrar tudinho para vocês o que tem no buffet que é super completo E aí 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 E aí